Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira e todos que gostam de assuntar umas cantigas boas, estamos aqui para mais um encontro bom. Mas antes de mostrar para vocês quem são os nossos convidados, eu quero agradecer a presença do velho peão estradeiro da cidade de Monte Carmelo, das Minas Gerais que vem ver nós aqui de perto. Agradecer e mandar um abraço para o Francisco Ramos, para o Rubem Simões e para o Délio Silva. E agora pelos compositores já dá para saber quais são os nossos convidados, Marcos Violeiro e Cleito Torres. Tudo bom, Marcos? Compadre, é um satisfatório para nós estar de novo aqui, trazendo a nossa alegria, agradecendo a Deus pelo dom da vida, dom de cantar, de fazer amigos e aquele abraço especial a todo escuitante, cantador e tocante de viola. E você, tudo bom? Oi Luiz, é sempre bom estar ao seu lado. Para mim também. Agora deixa eu especular um negócio com vocês. As duplas mais estradeiras, que são ídolos nossos, vamos deixar esse cantinho para lá. Está aparecendo uns novinhos, ainda tem uns que dá para se aprender mais, mas já tem uns bons. Ou seja, estão no meio do pirco, nem faz parte da velha guarda e nem da nova que está vindo por aí, mas é uma das duplas que servem de inspiração para muitas duplas, como as antigas servem para vocês. E o que isso representa para vocês? Isso é uma situação de uma alegria, de um orgulho, de um reconhecimento de um trabalho. Num país desse tamanho, com tanta diversificação musical, o sonho nosso está mais do que realizado, de plantar uma sementinha que veio do nosso dom. Já com seis CDs e dois DVDs, a gente tem várias canções que a gente vê o pessoal cantando em festivais, cantando aqui no Brasil Caipira. Da minha parte, é uma alegria muito grande. Já falou tudo. E uma sabedoria absurda, né? Então, orgulho-se praxeiro que você não tem noção. Então, só resta pedir para você cantar. Composição do Francisco Ramos e Marcos Violeiro, Cinema Mudo. PELAS LINHAS DO HORIZONTE 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 De manhã cedo E calço minha botina Pego o caminho da roça Deixo o rancho da colina Vou ouvindo a passarada Cantar na verde campina As águas da caixoeira Na queda forma neblina Parece uma nuvem branca Caindo uma chuva fina O sol se esconde na serra Trazendo a negra cortina Antes que a noite apareça Minha jornada termina A lua bela e risonha Com sua luz matutina Surge por trás da montanha Minha chupana ilumina Eu chego e caio nos braços Da minha linda menina Não é por eu ser caipira Que a timidez me domina Apenas sou educado Pois a boa vida ensina Se entrar em ambientes Onde tem gente granfina Não vou além da fronteira Sem conhecer a rotina Ninguém me chama atenção Por falta de disciplina Eu não tenho preconceito Minha mente é cristalina De Deus nosso Pai eterno Tenho a proteção divina A vida que estou levando O meu estilo combina Não vou dizer que a roça Seja um negócio da China Mas eu vivo sossegado Aqui no meu sul de mina Marcos Violeiro e Cleiton Torres Vamos matutando aí o nome das pessoas Que vocês querem agradecer Porque agora eu quero me dirigir A todos os brasileiros Vocês já sabiam Que já está valendo A nova lei trabalhista Quem vai falar sobre esse assunto É o deputado Dilceu Esperafico Do PP do Paraná Olá meus amigos do Brasil Caipira Uma satisfação mais uma vez Voltar a esse programa Que realmente encanta Toda a nossa sociedade Mas hoje eu queria fazer um alerta E lembrar a todos Que há pouco tempo Voltamos a reforma trabalhista E ela vai entrar em vigor Agora no mês de novembro Uma reforma que está sendo Muito benéfica para o Brasil Porque não retirou nenhum direito Trabalhista do cidadão E por outro lado Deu segurança para os empresários Para a geração de novos empregos E novas rendas Já sentimos a diferença Hoje o Brasil já está diminuindo O número de desempregados Em função da reforma trabalhista Por isso meus amigos Vamos colaborar Vamos ajudar A reforma trabalhista Veio para o bem do trabalhador rural E o trabalhador da área urbana Juntos temos certeza Nenhum direito trabalhista foi tirado E é por isso que a reforma trabalhista Foi muito boa para o nosso país Queremos agradecer ao deputado Dilceu Esperafico Do PP do Paraná E agora Marcos Eoleiro e Cleiton Torres Então agradecimento a vocês Para os amigos, fãs E de quem vocês quiserem Um abraço a um casalzinho De velho muito ajeitado Que é meu pai Mas a minha mãe Seu Lázaro, dona Nilda E emocionado Muito obrigado a vocês Um abraço a minha esposa A Carla Cristina A todos os irmãos A família Os amigos Que a gente conquistou No decorrer De toda a carreira artística A cada fã Do Brasil e do mundo Através das modinidades Sinta-se abraçado pela gente E que a paz e a alegria Esteja no coração de todo mundo Não esquecendo o Dozin Dozin Paraíso do Amaral Dozin nas Gostopé Esse abraço é por livre E espontânea pressão Fala-se não morre Então para você Dozin E todos vocês Desde o sul de Minas também Aos compostores Como você disse no começo O Rubens Simões O Francisco Ramos O Délio Silva São nossos parceiros de cantoria É um abraço meu Estendido a todo mundo Deu ser, Cleiton Luiz, a lista também Um pouquinho mais extenso Nosso amigo Zé Casarim Lá de Cuiabá Bito, peão velho estradeiro Que está com nós aqui O Tolentino A família Tolentino O Carlos Lá da Dona Zélia Muito obrigado por tudo Minha patroa Juliana Andrade Livi Lavínia E o amigo Fábio Maroli Lá de Macatuba Que é o menino Das Dedeiras Que fabrica as Dedeiras Para nós lá Os outros não esquecendo A próxima eu já emendo Tá bom E para o arremate Da parte dos seis Composição do Délio Silva Como dizia meu velho Como dizia meu velho Reveu uma tapera É voltar ao passado Hoje eu penso O mesmo que não foi A esmo o velho ditado Fato que se deu comigo Ao rever um amigo Lá da redondeza Quando em ruína Avistei a casa em que morei Chorei de tristeza A roseira ainda florida Que mamãe em vida Contente plantou O velho pé de limão Que de solidão Foi murchando e secou A chaminé e as abelhas E a falta das telhas Mostra o abandono A frondosa flamboyã Todas as manhãs Ainda chora seu dono Debaixo da goiabeira A velha carpideira Encontrei no chão A coieira e as correntes Me trouxe na mente O saudoso alazão O ferro são floriano Que era do mano Pra cortar arroz Na hora eu até sorri Mas saudade senti E chorei depois Num cantinho abaixado Com os olhos molhados Fiquei recordando No caminho pra escola Do lado a sacola Correndo e brincando Voltava ao meio-dia Num sol que fringia Mas eu não ligava No riozinho dos ferreiras Depois da porteira Sem roupa eu nadava Depois da dura jornada Que era inchada O resto do dia O sol quente Como brasa Saudade de casa Às vezes batia Mas como todo roceiro Tem por companheiro Jesus como guia Tudo então se ajeitava E a tarde voltava Quando o sol descia Revendo a beira da estrada Antiga morada Que foi meu abrigo Voltei mesmo ao passado Como foi ditado Por meu velho amigo Hoje ele foi embora Mas suas histórias Foram registradas Do papai vou me lembrar Sempre que avistar Uma casa abandonada Marcos Ioleiro e Cleiton Torres Quero agradecer a vocês E quando vocês for percorrer o Brasil Se for de carro São Cristóvão guia para vocês Se for de avião Que agora eu aprendi Nossa Senhora do Loreto Que é a protetora dos aviadores Que assuma o comando do avião Para você estar mais seguro E a gente vai escutando E não é bobo nem de ontem Como você falou agora mesmo Se for da vontade de Deus Nós vamos voltar muitas vezes Se não for que nós vamos estar com ele Está em bom lugar também Esse ano de 2017 A gente não volta no programa Porque temos estações Está chegando ao final do ano Mas um bom fim de ano E um ano novo Cheio de muita luz e paz Para todos nós Fica aqui o abraço E o agradecimento do Marcos Ioleiro A você e a todos os escutantes Luiz Rocha mais uma vez Muito obrigado E se Deus quiser Até uma próxima E você é fã do seu parceiro Eu falo demais Nossa Senhora Tá bom E agora eu quero me dirigir A todos os produtores de leite Do Brasil O deputado Zé Silva Do Solidariedade de Minas Gerais Quer ter um dedinho de prosa com vocês Olá amigo Luiz Rocha E todos os amigos e amigas Do Brasil Caipira Eu quero falar de um movimento Que nós lançamos Na cidade do Prata Em Minas Gerais É o SOS Leite Com a presença de mais de 500 Produtores de leite E o ministro da Agricultura Lá eu fiz a proposta E cobrei do governo federal Alguns pontos O primeiro deles É destravar a legislação A burocracia impede Nós vendermos nossos queijos Leite e derivados Eu tenho um projeto de lei Que destrava e liberta O queijo artesanal De todo o Brasil Junto com o deputado Alceu Moreira Do Rio Grande do Sul E também pedir ao ministro Para destravar a legislação Dos derivados do leite Isso nós conseguiremos Aumentar 10% No consumo de leite Pedir também ao ministro Que o governo federal Libere recursos Para o programa De aquisição de alimentos Comprar leite Dos produtores rurais E entregar Para as entidades assistenciais E também Liberar dinheiro Para as cooperativas Formar estoque Com isso a gente Retira o produto Do mercado E com certeza Teremos a melhoria Dos preços Para os produtores rurais São mais de 1 milhão E meio De produtores de leite Em todo o Brasil E também Disse ao ministro Não pode Uma população Tão pequena Como a do Uruguai Menor do que Os nossos produtores De leite do Brasil Acabar Matar os nossos produtores Porque exporta Para o Brasil Leite Com preço muito mais baixo E leite Não pode ser tratado Com as regras E leis de mercado Tem que ser tratado Como política de Estado 90% dos agricultores Familiares Depende do leite Para gerar emprego Renda E qualidade de vida Grande abraço E vamos juntos Bom nós queremos Agradecer ao deputado Zé Silva Do Solidariedade Das Minas Gerais E vamos prosseguir Com o Brasil Caipira Hoje Convidamos Três duplas De idade mediana Cada um canta De um jeito Mas tudo bom No final Vocês vão ficar Com a dúvida Absurda Qual foi que você gostou mais A dupla Que vai cantar Agora pra nós Vem de longe Lá do Estado De Rondônia Nós temos o prazer De receber Marcelo Araguaia E Robson Tudo bom Marcelo? Tudo bom Luiz Muito obrigado Prazer contar com você Aqui mais uma vez Eu que agradeço Satiscação imensa Estar mais uma vez Com você aqui participando Obrigado pela oportunidade E você Robson Tudo bom? Tudo bom Graças a Deus E mais uma vez Agradecer por Estar aqui junto Desse programa Que é uma referência Para todo sertanejo E apreciado por muitos Vamos começar Com uma de composição Do Ted Vieira E Lorival dos Santos Roubei uma casada Comprei um carro Na praça Que tava bem conservado Tinha quatro pneus Novo Que fogou Tinha rodado Dei um repasso No freio Pra viajar Mais sossegado Pôs gasolina No tanque E saí acelerado A roubar uma casada Que eu já tinha E combinar Em frente à casa dela Eu pus o carro na carçada Dei um toque na buzina Ela saiu na sacada Antes que ela me viu Correu descendo a escada Com duas balas na mão E falou Dando lhe dar Vou levando a minha joia Pra você vender na estrada Ela me falou Tristonha Uma coisa eu tô deixando É um lindo garotinho No berço Ficou chorando Que responde no pé da letra Vai buscar Que eu tô mandando Coitadinho Não tem corpo Nós dois acaba criando Pus mãe e filho no carro É bom onde eu saí rodando Ela deixou seu conforto No prédio Lá na ladeira Com telefone na mesa E rádio de cabeceira Com televisão na sala Pertinho da cristaleira Deixa o rinho em champanhe E fruta na geladeira Pra fugir com o boiadeiro E levar a vida a campeão A dona era caçada A esposa de um ricaço Ele espalhou telegrama Gastou dinheiro no espaço Avisou toda a cidade Pra viver no embaraço Mas um cabra viajado Não pode cair no lar Com toda a minha pobreza Pois eu rico no fracas Marcelo Araguaia e Robson Vou repetir a mesma pergunta Que eu fiz pro Marco Violeiro E Cleiton Torres Qual as ideias de vocês Pro ano que vem? A nossa ideia Pro ano que vem Se Deus quiser Agora final desse ano Vai sair nosso CD E ano que vem Vamos divulgar E nós esperamos aí Levar a nossa canção Nossa música sertaneja de raiz Aí pro Brasil e pro mundo Tá, o que tiver pronto Você me avisa Com certeza, né Robson? É isso mesmo E agora Essa cantiga aqui Quando você falou lá Eu fui procurar Pra esquecer Pra achar Eu falei Onde é que esse menino Achou esse trembão Pra cantar aqui pra nós Composição do Raul Torres Beicinho Vermelho Que moça bonita Do solo encantado Peicinho vermelho De nós a encarnar Peitinho de ouro Também assentado Cinturinha fina E andar balanceado Tenho visto tanta Como essa ainda não E deu na medida Do meu coração De novo O solpite É muita opinião Que leva a saudade Deixando paixão Me vale seu nome Que eu quero saber O seu sobrenome Eu quero escrever Eu quero aceitar Pra não me esquecer Me conta onde mora Que eu quero ir te ver Daqui a poucos dias Me faço a visita Te mando um presente Uma prenda bonita Te mando uma carta Fechada Escrita Com letras Novelha E tinta Esquecida A carta que eu mando Meu tudo Eu escrevo Peque com jeito E guarde segredo Eu sigo Viaja Amanhã Muito cedo Você vem comigo E não tem Amigo Tem o meu cavalo Que marcha Trocado Manso De garuba E não pula Por nada De dia É no mato De noite É na estrada Da boca Da noite Até de madrugada Marcela Araguaia e Robson Espera só um bocadinho aí Já já vocês agradecem Os fãs e os amigos Porque agora eu quero Me dirigir a todos Os caminhoneiros do Brasil Para vocês escutarem O que o deputado Nelson Marquezella Do PTB de São Paulo Falou sobre a importância De vocês Para o Brasil inteiro Meus amigos Minhas amigas Essa semana Tivemos a oportunidade De inaugurar A FENATRAN A 21ª FENATRAN Reunimos lá Todas as fábricas Produtoras De caminhões Do Brasil É o que faz A logística brasileira Transportar Soja Carne Milho Toda a produção brasileira É transportada Com esses caminhões Nacionais Pouca gente sabe Que o Brasil Não importa Nenhum caminhão mais Pelo contrário Produz Para o mercado interno E exporta Para a América do Sul Para a África Para a Europa E para a Ásia Nós somos os maiores Produtores de caminhões Do mundo Desta forma Eu quero deixar Um grande abraço A esses verdadeiros Heróis do Brasil Os caminhoneiros Os caminhoneiros Que fazem o nosso país Parabéns A vocês Caminhoneiros Queremos agradecer O deputado Nelson Marquezella Do PTB De São Paulo E agora Marcela Araguaia E Robson Vocês agradecem Os fãs Os amigos Parentes Conhecidos Quem vocês quiser Primeiramente Agradecer a Deus Por dar essa oportunidade A você Por fazer mais uma vez O convite a gente Manda um abraço Para o Brasil inteiro A gente é amigo Para todo lugar Lá em Porto Velho Especialmente lá Nossos grandes amigos Lá o Antônio Nogueira O Amarildo Paulista Meu amigo Gilberto Pequeno Da Thalesman 21 Aqui eu quero mandar um abraço Também aqui Os Pereira Também a Buzina Pereira Que recebeu o nó de braço aberto Na residência dele Aqui em Planaltino Obrigado Quero mandar um abraço Lá para o Sul de Minas Meus primos Meus parentes Lá do Sul de Minas O Irani A turma lá Que gosta da música caipira Defende Gosta demais Incentiva a gente Os amigos meus Lá do Nordeste O Expedito Lúcio Uma dupla Que eu gosto demais Meu grande amigo Delei Dorivan Manda um abraço Para o amigo Delei E um abraço também Para o Rodrigo Matos E para a Ayana Também Que tivemos agora Recentemente com eles E um abraço Para todo mundo Se Deus quiser Brevemente Estamos de volta Aqui com você Ia ser, Rob Agradecer meus amigos De Porto Velho A rapaziada aqui Tem sempre apoiado Incentivado a música sertaneja Em especial a nós E nosso amigo pequeno Que também deu uma força Para a gente estar aqui E aqui em Brasília Tivemos a honra De ficar Na casa de uns companheiros nossos Aqui de Porto Velho Também Meu amigo Paulo Da TECOM E nosso amigo Lima Bento Que estão aqui com a gente E tivemos muito, muito prazer Muita honra Mesmo satisfação Em conhecer a família deles Aqui A rapaziada Que nos recebeu De um jeito espetacular E a todo lugar Que a gente vai Para todo o Brasil Também a minha terra natal Paraná Paranavaí do Paraná Meus irmãos e irmãs A parentaia Lá de Alto Paraná Meu irmão Rafael De Marechal Rondão Santa Rosa Minha irmã Rosimeire Minha esposa Que está em Porto Velho E nosso filho do coração Dioguinho E a toda a família sertaneja Desse Brasilzão todo Eu quero mandar um abraço A minha mãe e minha família Também a minha mãe Da Nascida Que está nos assistindo Um abraço canioso Para todo mundo A minha família Minhas irmãs Minha filha Um beijo no coração A todos os nossos amigos lá Desculpem isso Lembrar a todo mundo Que é muita gente Vou falar o nome aqui Né Luiz A gente fica muito tempo Falando o nome da turma Que é muita amizade Esquecemos também Do nosso grupo Clube da Viola de Porto Velho A rapaziada que tem apoiado muito Nosso amigo Fernando Casal O nosso amigo Paulista Júnior Paulista A rapaziada toda Nosso amigo Márcio Costella Moçada Que está sempre junto com a gente Apoiando para tudo E a qualquer coisa Que precisar dessa rapaziada Tá bom Para esse povo E para o Brasil inteiro Composição do Teixeira Alcindo Freire Garça Branca Levantei da minha cama Depois que o galo cantou Jornobê da madrugada Jornobê da madrugada Cai pela darba pontu Arrimei o meu cavalo Muito manso e machador Fui fazer uma viagem Que meu destino mandou Encontrei com dois amigos E na estrada me parou Me contaram a passagem Que o meu peito solostou Eu não quis acreditar E até por Deus me jurou Diz que a minha graça branca Bateu asa em amor Eu virei o meu cavalo Ligeiro querer um vapor E segui logo no rastro Aonde a garça passou Fui entrando no ranchinho Aonde a garça cozou E também perdeu a vida Na mão daquele traidor Mas ainda cheguei a tempo Ai, por nele não escapou Quem matou a garça branca A vida também pagou A vida também pagou Sua vida custou Sem o amor da garça branca Pra mim o mundo se acabou Marcela Araguaia e Robson Quero agradecer a vocês muito E já fica combinado Se Deus quiser Pronto, vocês avisam Ano que vem Ano do carnaval Nós mostramos ele pro Brasil Com certeza Com certeza Muito obrigado a você mais uma vez De coração mesmo, né Robson? É isso mesmo Não tem preço pra nós estar aqui Mais uma vez Não tem preço Muito satisfação imensa Um abraço pra Rondona de coração Com o lugar que a gente abraçou a gente E que recebe a gente todas as vezes E que Deus acompanhe vocês de volta Amém, obrigado Um abraço Outro E agora deixa eu dirigir A todo o pessoal do Estado do Piauí Convidar vocês Pra escutar o deputado Assis Carvalho Do PT do Piauí Que vai falar sobre os 195 anos De independência do Estado Olá, meu amigo Luiz Rocha Olá Olá Homens e mulheres Que acompanham O nosso Brasil Caipira O dia 19 de outubro É o dia que nós comemoramos O centésimo Onagésimo Quinto Aniversário De independência Do Estado do Piauí O Piauí Que se incorporou A luta do Brasil Fazendo com que O mapa deste país Fosse como é hoje Graças A valentia Do nosso povo Em outubro No levante de Parnaíba Em 24 de janeiro No levante de Oeiras E no dia 13 de março Na batalha do Genipapo Portanto O 19 de outubro Que é o dia que nós comemoramos A independência do Piauí Nós fizemos Aqui na Câmara Federal Do plenário Ulisses Guimarães Uma sessão solene Em homenagem A esses 195 anos De independência Essa sessão solene Que contou com a presença De tantos parlamentares Governador Welton Dias De tantas manifestações E quero aproveitar Portanto Para parabenizar Todos os homens E as mulheres Do meu querido Estado do Piauí Que a gente Possa Onde estiver Lá na roça Produzindo arroz O feijão O milho As verduras As frutas Ouvindo também A belíssima música De raiz A música caipira Tão bem trabalhada Por esse grande amigo Que o amigo Luiz Rocha Que Deus abençoe A todos e a todas Parabéns Piauí Parabéns Pela sua firmeza Na luta Em defesa Do nosso querido Estado Do Piauí Que Deus abençoe A todos e a todas Queremos agradecer Ao deputado Assis Carvalho Do PT Do Piauí E vamos Zelar Do arremate Do programa De hoje Que começamos Com dupla Do Estado De São Paulo E das Minas Gerais Depois passamos Por Rondônia E agora Para cantar Para vocês Vem do Estado Do Espírito Santo Nós temos o prazer De receber André Matos E Beto Calil Tudo bom André? Tudo bem Graças a Deus Mandar um abraço Para todo mundo Que está assistindo a gente E você? Tudo bom com você? Tudo bem Graças a Deus Obrigado pelo convite Mais uma vez Estamos aí Vocês estiveram aqui Uma vez E agora Já estão lançando O terceiro trabalho Comemorativo Aos 10 anos De carreira De vocês? Isso É um CD Que foi lançado Do ano passado Reúne os dois primeiros E algumas inéditas Também Nesse trabalho Que a gente vai apresentar Hoje aqui Tá bom E olha Para as bandas de lá A viola também Tá forte Vocês fizeram um evento Outro dia Que foi bom, né? Graças a Deus Todo mundo assim Gostou muito, né? É o FENANVIVAR Festival Nacional de Viola O Vargedo Que é uma comunidade Lá em Afonso Cláudio E Teve Rodrigo Matos Praiano Encerrando o evento Então Foi muito bom Tá bom E bom agora É o Brasil Escutando vocês cantar Composição Do Beto Calil Vida de peão Criado no campo De qualquer maneira Fazendo poeira Cortando estradão Tocando o gado Aprendi ser valente Peguei no batente Cumprindo a missão Pego na porta E não erro a laçada Domino a boiada O berrante na mão Se leva essa vida Assim meio largado Não fui obrigado Foi por opção Essa vida de peão Eu não troco por nada Vivo solto pelo mundo Vivo nas estradas Essa vida que eu levo Já me acostumei Saí cedo Madrugada Se volto Não sei Pelas estradas Batidas de terra No alto da serra Beirando o espigão Não me incomoda Dormir no relento Pois já me contento Na rede ou no chão Por pouca coisa Não esquento a muringa Gosto de pinga Torres me feijão Em cada pousada Em cada pousada Um amor diferente Eu sigo contente Assim sou peão Essa vida de peão Eu não troco por nada Vivo solto pelo mundo Vivo nas estradas Essa vida que eu levo Já me acostumei Saio cedo Madrugada Se volto Não sei Aquela viagem Foi a derradeira Parei na porteira Descido a lasão Essa morena Pegou no meu braço E no seu abraço Perdi a razão Pus a cabeça Em meu peito Cansado Fui dominado E fiquei sem ação Ela provou Com amor e carinho Que com jeitinho Domina o piano Essa vida de peão Eu não quero por nada Eu vivo preso No laço Da mulher amada Essa vida Que eu levava Desacostumei Sai cedo Madrugada De novo Não sei Sai cedo Madrugada De novo Não sei André Matos Ele escreve muito bem E eu sinto mais vontade Fazendo melodia Arranjo E ele mandou Essa letra Se chama Amigo do peito Pelo facebook Pra mim Aí eu li E falei Nossa Beto Parabéns Aí ele falou assim Calma aí Essa música é do Ademar Braga Pegou no facebook E mandou pra mim Aí eu entrei em contato Com o senhor Ademar Ele autorizou o musicar E já tá tudo registrado Tudo certinho Então Os parabéns Continuam Pra você irmão E vamos ver Como ficou então Vocês cantando De Ademar Braga E André Matos Amigo do peito Essa noite eu conversei Com meu amigo do peito Que anda morrecido Já não bate mais direito Meu amigo é bom demais Mas tem um grave defeito Ele é meio inconsequente Se apaixona facilmente Mas é um grande sujeito Meu amigo abriu a porta E dentro dele mostrou Um cantinho lá no fundo Que você sempre morou E mostrou também as marcas Que você nele deixou E pediu pra te avisar Que você sempre será A mulher que mais amou O meu amigo do peito Tá cansado de apanhar Diz que não aguenta mais Qualquer hora vai parar Quando falei o seu nome Ele pegou a chorar Perguntava toda hora Porque você foi embora E se um dia vai voltar Meu amigo me contou As lembranças do passado Do tempo do nosso amor Que ficou ali guardado De repente meu amigo Foi ficando acelerado Um alarme disparou Era meu despertador Acordei muito assustado André Matos e Beto Calil O jeito de cantar De quem não tá devendo É diferente, né? Vocês esperam um bocadinho Já pra vocês agradecer Os fãs de vocês Enquanto isso Eu quero me dirigir Aos homens e mulheres do campo Eu quero convidar vocês Pra escutar uma palavrinha Certeira do deputado Givaldo Carimbão Do PHS de Alagoas Olá, amigos do campo De Alagoas e do Brasil Está aqui na Câmara Tramitando o projeto Que remete a 49 anos Para que o agricultor rural Possa trabalhar Para se aposentar Isto é um crime Eu chamo de extermínio Dos pobres Quero dizer a vocês Agricultor Tanto de Alagoas Como do Brasil Votarei contra Esta proposta Votarei contra Esta proposta Porque eu entendo Que prejudica O homem do campo Principalmente Os que trabalham Com a agricultura sequeira Ou seja Depende somente Da chuva Por quanto Agricultor E trabalhador rural Homem do campo Principalmente Os agricultores Da agricultura familiar Não Tirarei A sua aposentadoria É mais do que justo Que você Trabalhando no campo Como trabalha Possa ter o direito A aposentadoria E não ter que morrer Para se aposentar Que Deus abençoe Estamos juntos Queremos agradecer Ao deputado Givaldo Carimbão Do PHS De Alagoas E agora André Matos E Beto Calil Vocês agradecem Todo mundo Que ajudou vocês E que acompanha vocês Nas andanças Por aí Quero mandar Um abraço Muito grande Para minha mãe Dona Eleni A minha esposa Fabiola E o meu filho Davi E também A minha irmã E os meus sobrinhos Toda a família Lá que está sempre Com a gente Mandar um alô Especial Para o nosso Fã-Clube No Facebook Lá da cidade E em especial A família Falquito E a família Soares Que está sempre Acompanhando a gente Mais duas pessoas Que é fã Da Viola Inclusive É É ouvinte E assistente Do seu programa É o Cici Guedes Lá da cidade Mutum Nas Minas Gerais E também Ali em Marechal Floriano No Espírito Santo Tem o Adriano E o seu pai Seu Almir Está sempre ligado No seu programa lá Mandar um alô Especial Para o deputado Carlos Manato E também Nosso amigo Sigmund Berge Que ajudou a gente A estar aqui hoje E Refalando Do nosso festival É mandar um alô Para toda a comissão Do Fena Vivar É de forma geral Para a gente não esquecer De ninguém E As dez duplas Também participantes Desse ano Mandar um alô Para o Rodrigo Matos Praiano A dupla Os dois Violeiros Que também fizeram O show lá Para a gente E a dupla Lá do Espírito Santo Miguel Machado Gabriel Lá de Anchieta No Espírito Santo E você Beto? É vou mandar um alô Para minha mãe Para receber dois alôs Que é a mesma mãe Nós somos irmãos A minha mãe A minha esposa As minhas três filhas Minha irmã E meus sobrinhos Todo mundo lá de casa Que está ouvindo E também Vamos mandar um alô Para o parceiro Do nosso pai Que começou essa história De tocar e cantar O Manel Fernandes Que fazia parte Da dupla Calil Manel Fernandes Um abração para o Manel Para o Gilberto Guimarães E todo mundo lá Da Rádio Educadora A gente tem um programa Todo domingo de manhã também A gente apresenta lá E os nossos amigos O Chico Vidal O Hermógenes E o Zé Sotero Também são fãs da dupla E incentivadores Do nosso trabalho E o Zé Sotero É o mestre de folia Da folia de reis São Sebastião Lá da nossa cidade E uma alôsão também Para meus amigos Meus colegas de trabalho O Miguel Reble O Mike Americano O Zaqueu Jesuíta E o Zezão Que estão lá ouvindo também E a gente ficou hospedado Na casa do Macedo Macedo Mariano Mandar um abraço Então para o Macedo Mariano Andres e Fernandes Wanderlei Valteci Diego e Gustavo Para Karen Parreira Para o Volmi Batista E todo o clube Do Violeiro Caipira Em especial Para o presidente O seu Ildebrando Tá bom Agora guarda o papel Para você não avisar dele Mais por enquanto E vamos Para o arremate De hoje Composição Do André Matos Amuletos Do Sertão Quando falo no homem do campo Vou cantando com toda emoção Que trabalha sozinho na roça Na palhoça No morro e no chão Todos eles têm quatro amuletos Buscando um jeito de ter proteção Essa moda é em sua homenagem Com esforço, carinho e coragem Honrando a sua tradição Vou falar do primeiro amuleto Sem defeito funciona demais O transporte vem da natureza É riqueza dos seus ancestrais Ele rompe as mais altas montanhas Acompanha tropas e animais É o cavalo mansinho e robusto Sempre esperto, ligeiro e astuto Do serviço não foge jamais O segundo é seu melhor amigo O perigo enfrenta com peito Quando o dono sai numa caçada Camarada acompanha no ei Todo dia levanta sedinho O cãozinho já pula do leio Vira lata de caça ensinar Ele é especializar O caboclo fica satisfeito Essa peça muita gente gosta Lá na roça não pode faltar O caboclo usa desde menino Figurino desse meu lugar É o chapéu que não sai da cabeça Não se esqueça que o meu já está O chapéu pode ser de imbida Que relembra a figura caipira E peões na hora de montar Agora terminando a modinha Nessa linha vai o derradeio Amuleto de grande apreço Eu ofereço como companheiro É a mulher que o trabalho não para Sem escala, folga nem dinheiro Amuletos lá no meu sertão O cavalo, o chapéu e o cão E a mulher que é amor verdadeiro André Matos e Beto Calil Parabéns pelas composições de vocês Sucesso E o que eu posso garantir É se vocês toparem Ao invés de uma vez por ano Pelo menos duas Para vocês mostrarem o que é Vem fazendo para a banda do Espírito Santo Tá bom? Vai ser uma satisfação E mais uma vez agradecer A oportunidade De acordo, Beto? Com certeza Obrigado Obrigado a vocês Um bom retorno para casa Obrigado Bom e assim sendo Estamos arrematando mais uma empreitada Agradeço a vocês tudinho que acompanharam nós Fiquem com Deus E até o próximo encontro Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Sou ave de arribação Fui forjado nas cantinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira Fico até agradecido